A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CONays A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A A Void A A O que é? O que é? Ah, sim, ele está dentro. Antes de onde? L'entrée do port. Ah, bem, lá há de gris, agora. Ah, sim. Aqui há uma escola. Papa está na escola, aqui. A escola da marina. Justo à cota, para não ir a pied. Olha, o bateu gris. Vamos ver. Vamos fazer uma segunda-feira lá. Então, você habitou lá? Por quantas anos? 4 ou 5 anos. Ok. Depois, você vai para o Cône, certo? Olha. Olha, você viu os bateus? Eles são enormes. ... ... Depois, papi se colocou de colocar em place os bateus. Você viu que a de uma coragem. Porque eles estão gravados ao parque. Você vê o enorme que há em frente? Aquele jeito sem ele. Não é o mesmo? O que há depois, lá? um... um canão tu vois ah, tem um radar também são os bataos de réas, é isso? em Réunionnais, eles dizem os bataos de guerra então, o bataos estão... então, o bataos... não trabalhar, é papo que trabalha lá o batao que vem chamar do açúcar, são aqui? é aqui que eles vão depender o açúcar eles vão depender o açúcar eles vão depender o açúcar ... Sim 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 Então, o povo já está muito longe, mas agora o pai é grande, é que é tudo abandonado. Então é um estado, então é um estado. É um estado que é um estado, é por isso que é abandonado. Sim, d'accord. Agora, temos que fazer outra coisa na placa, porque temos que preparar a roupa de cheiro, é por isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Des optimistas, des catamarans, des catamarans, des catamarans, on va rentrer maintenant, voilà la jolie route où il y a tous les arbres, on va rentrer, on va rentrer, on va rentrer, O que é isso?